Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma sacada quântica. Lembrando que você pode assinar o nosso canal para receber essas sacadas diárias. Curtindo também, você vai estimular que o YouTube compartilhe esses conteúdos para que mais pessoas possam acessar também. Então vamos lá para a sacada quântica de hoje. É a seguinte, você decide se quer ficar na superfície remediando os sintomas das suas dores ou mergulhar fundo e investigar as causas. Isso irá fazer a diferença entre escolher um estilo de vida crônico ou estruturar um novo eu a partir da oportunidade que a sua dor lhe oferece. Gente, como eu trabalho, eu organizo hoje o maior evento de saúde quântica do mundo, que é o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. Eu organizo também o Congresso Internacional de Doenças Crônicas e Curas Naturais. Então eu tenho contato com grandes cientistas. Eu vivencio o que está acontecendo no mundo de mais inovador. E o que todo esse conhecimento hoje está trazendo é assustador, como nos mostram essa realidade que nós vivemos hoje. 80% das pessoas morrendo no Brasil de doenças crônicas mostram o quanto as pessoas estão se vitimizando, o quanto as pessoas estão nutrindo padrões crônicos e repetindo isso. Atitudes crônicas, ações crônicas, formas de pensar crônicas, repetitivas, hábitos crônicos, maus hábitos alimentares crônicos, entendeu? E o que esses conhecimentos estão trazendo é que a gente está diante de uma situação onde nós, ao invés de ficar ali olhando para a dor, para a doença, para o desafio, e ficar tomando um medicamento, ou ficar se vitimizando, ou ficar simplesmente reclamando, se ao invés disso a gente entra na abordagem de olhar para a causa disso, e normalmente a causa traz uma oportunidade evolutiva. Porque, por exemplo, se você tem um mau hábito alimentar e se você percebe que isso está fazendo você adoecer, de repente você pode começar a descobrir coisas maravilhosas, alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, chamados super alimentos, de forma que você possa dar uma nova qualidade à sua vida. Percebe? Então, assim, e aí você evolui, você sai ali de um hábito, um mau hábito alimentar que vai fazer você adoecer e morrer, doente, crônico, que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas no Brasil, infelizmente, e você vai mudar para um outro patamar, se transforma. Então, tudo na nossa vida é assim. Você pode transformar a sua dor em uma oportunidade, você pode transformar, exatamente fazer a mudança de percepção que leva você, ao invés de estar focando no problema, você está focando na solução. Com isso, a sua vida certamente vai ter um novo colorido, vai ter uma nova perspectiva, você vai estar olhando, você vai sair agora da vitimização e vai estar olhando para todas as oportunidades que a vida está lhe oferecendo a cada desafio que você está vivendo. Ok? Então, pense sobre isso, reflita e põe em prática. Se você tiver alguma dúvida, deixa a sua dúvida aqui, será um prazer ouvir. E se tiver alguma pergunta, deixa aí também, que nas segundas-feiras eu respondo uma pergunta na TV Saúde Quando. Quem sabe eu possa estar respondendo a sua pergunta na próxima edição da TV Saúde Quando, todas as segundas-feiras. Um grande abraço e amanhã tem mais. Se gostou, curte aí e assine o nosso canal para receber esses conteúdos diários. Tchau, tchau. Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo ou na descrição do vídeo que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho aí, ok?